Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal Tô no sítio Imburana, no sítio Manoira Paraíba, Brasil Gostou a vocês essas flores, que coisa linda Que flores é essa mesmo, Jiromo? E aí Jiromo? Que flores é essa? Sabe me dizer? Olha a flores aqui, que é uma riqueza Olha Olha os baixos que tem aqui, galerinha Pé de mamão Vou mostrar aqui esse limão Olha o tamanho desse limão aqui, galera Olha o limão O limão que parece laranja Nem visto esse limão nesse tamanho Se tivesse limão, dá uma hora, Jiromo Pra plantar aqui Um prato enxertado Se eu consigo Pega o limão desse aqui É o limão por ali, ó Por ali, ó Aqui, meu cabelo Segue Mostra aqui esse coqueiro aqui, ó Esse aqui rabizado Olha, essa aqui é vermelhinha, ó Mostra lá, mostra lá Rapaz, ó Rapaz, é vermelhinha, hein Rapaz, é só ouro aqui Agora Vamos ver essas moças Vamos ver, ó Vamos ver, ó Vamos tirar a mão só, tirar o rinão, ó. Vamos tirar, vamos tirar aí, vamos tirar aí até perto, cai no chão. Olha o tamanho do limão, segundo o proprietário da propriedade diz que é limão. Olha o tamanho do limão, rapaz, você não tem visto limão desse tamanho não? Parece que é um limão cesiliano. Parece laranja, né? Vou comprar o pocã e sai o limão. Foi? O pocã? Aí vem limão. Rapaz, o cara enganou vocês. Foi se tu comprar aqui esse pé de limão? Pé de pocã que é limão? Será que não foi na hora de enxertarão? Não sei. Foi na hora de enxertarão, o cara errou, né? Não sei não. É a sala de enxertarão, isso aí não tem. Aí tem azedo. Tem azedo, só peixe. Então, fazer lá o pocã e o chute lá. Tira mais pra tirar. Se eu quiser tirar a mão. Quer botar a escada? Tira na mão mesmo. Tem uns grandão aqui, olha o tamanho aqui, olha. Vou fechar aqui. Como é bom? Vamos planchar aqui, Paulo. Pega aí agora. Aí embaixo aqui é a tangerina, né? É. Coisa da natureza, né? Coisa muito rica. Olha o tamanho desse ali, olha. Forquilha. É. Mostra aí meu caba. Os vidalhos aí. Do balanço. Balanço. Olha o tamanho do limão. Isso aqui é o limão, galera. É o limão. Olha o tamanho desse limão aqui, olha. Faz meio aqui, olha. Faz meio aqui, olha. Isso tá bom, viu? Isso aí já tava caído. É aqui agora. Então é isso, galerinha. É isso aí que eu queria mais pra vocês. Um pé do limão. Um pé do tangerina que virou limão. Aqui no sítio de Burana. E queria pedir pra vocês que, se puder, inscrever no meu canal. Deixar o like pra me ajudar. No canal Show do Sertão. Comenda BR. Deixar o like também. Queria agradecer a cada um de vocês que assiste pelo vídeo, que vai assistir ainda. Vamos que vamos. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.